Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa aula trago para vocês aqui as aulas 5 e 6 do Caderno Aprender Sempre, voluminho aí do nono ano, beleza? Então, se você está chegando pela primeira vez, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa aquele seu like aí, beleza? É nóis! É isso aí, meus queridos! Olha o meu Instagram para vocês seguirem lá. Vamos, então, começar aqui. Resolução do sistema de equações, o método da adição. É o quê, meus queridos? Da adição, Giovanni? É o método da adição. Aliás, vamos ler os objetivos aqui, ó. Enquanto isso, você deixa o seu like aí para dar aquela fortalecida aí no esquema aí, mano. Resolver sistemas de duas equações de primeiro grau pelo método da adição. Resolver situações, problema, modeladas por sistemas de duas equações de primeiro grau. Então, é isso que a gente vai ver aí. Vamos lá, então. Começando aí a bagaça aqui, ó. Resolva os sistemas de equações utilizando o método da adição. E nós temos o sistema, na letra A, x mais 2y igual a 10. E depois, 4x menos 2y igual a 5. Então, são duas equações com duas incógnitas, hein? E, como foi dito ali, a gente vai usar o método da adição. Como que a gente faz isso? Aqui, a gente vai ter que lembrar aí o significado de números opostos. Por quê? Precisamos de ter aqui coeficientes opostos para que, quando a gente somar eles, o resultado seja nulo, ou seja, seja igual a zero. Entendeu, meus queridos? Claro que não, né? Então, vamos fazer a conta aqui que você vai entender, ó. Vem comigo aqui. Está vendo aqui que nós temos um 4 aqui embaixo? E aqui em cima, como não tem nada, você sabe que vale 1, né? Isso aí é propriedade, né, meu? Ó, o coeficiente desse x é 1. Aqui é 2, aqui é menos 2. Bom, nesse caso aqui, nós temos aqui o 2 e aqui o menos 2. Eles são números opostos. Tem sinais contrários, né? Então, eles são chamados de opostos. Nesse caso, basta a gente, o quê? Somar as duas linhas aqui, as duas equações, ó. Vamos montar aqui a nossa conta de mais. Então, é isso, Giovanni. É isso, meus queridos. Você vai somar as duas equações. Então, somando aqui, ó, x com x, y com y, número com número. São os termos independentes, né? Então, 1x com mais 4x, você vai ter total de 5x. Agora, atenção, 2 positivo com 2 negativo, né? 2y, vai dar zero, Giovanni. Isso aqui vai dar zero. Então, nós temos que somar agora 10 mais 5, que é 15. Pronto. Olha, virou uma equação com uma única incógnita. Agora, o que a gente pode fazer? Vamos dividir ambos os membros por 5, né? E você está lembrado aí do porquê disso? É a propriedade das igualdades. Tudo que você faz de um lado, faz do outro. Tem gente que aprendeu que o 5 que estava multiplicando, passou dividindo também. Não tem problema, está tudo certo. Pode seguir desse jeito também. Bom, lembrando aqui, ó, 5x dividido por 5 vai dar quanto x? 1x apenas. Então, aqui vai dar 1x apenas. E do outro lado, 15 dividido por 5 dá 3. Pronto. Descobrimos que o x é 3. O que a gente faz agora, Giovanni? Você volta aqui, escolhe uma dessas equações e substitui, meus queridos. Substitui o x aqui na primeira, por exemplo. Então, nós temos... O x vai valer 3. Então, vai ficar 3 mais 2y, que é igual a 10. Então, o que eu fiz ali? Copiei a equação, né? Substituindo o x por 3, que foi o que a gente descobriu que ele vale. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte. Subtrai 3 em ambos os membros, certo? Tudo que você faz de um lado faz o outro. Então, vamos subtrair 3. Subtraindo 3 aqui desse lado, vai dar 0, né? Vai somar com esse 3, vai dar 0. Vai sobrar só o 2y. Do outro lado vai ficar o 10 menos o 3, né? Que a gente subtraiu dos dois lados. 10 menos 3 dá 7. Ou seja, 2y igual a 7. Agora, Giovanni, o que você vai fazer? Você vai passar o 2 dividindo, né? Ou dividir ambos os membros por 2. E aí, você vai chegar no resultado. Olha aí. O resultado vai ser o quê? Y vai ser igual a 7 meios. E 7 meios? 7 meios é a mesma coisa que 3 meios, né? 3 meios aí. Então, está aí. Bonitinho para você aqui, ó. Esse foi o sisteminha usando a adição. Método da adição. Gostou? Então, já deixa o seu like aí. Se você não entendeu, comenta aí. Deixa a sua dúvida aí que eu respondo. Vou fazer mais uma aqui, ó. Método da adição. Agora é a sua vez, hein? Você vai ver o que dá para fazer aí e vai somar as duas linhas aí. Método da adição. Ó, meus queridos. Só que, olha só. Aqui não temos coeficientes opostos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ter que fazer aqui um... Um Shadows. Shadows aqui, ó. Multiplicando a linha inteira, né? Por menos 1. Por quê? Para mudar o sinal. Então, quando você multiplica a linha inteira por menos 1, você vai obter uma nova equação aqui, ó. E vai ser a seguinte. Vai ser menos 5x. Menos... Vezes menos 1 vai dar mais. 4y. E 12 vezes menos 1 dá menos 12. Então, essa é a sua nova equação. Com essa equação aí que você vai fazer? Você vai somar com a de baixo. Então, vamos copiar de baixo aqui, ó. 2x menos 4y, que é igual a 6. Então, vamos somar com essa de baixo aqui. Beleza, beleza. Olha só como é que vai ficar, então. Uma nova conta aqui. Agora, a gente vai somar, né? Somar as duas linhas aí. Vamos ver o que é que dá. Lembrando, x com x, y com y, número com número, ó. Menos 5 com mais 2, menos 3. E agora? 4 positivo. 4y positivo com 4y negativo. Você já sabe, né, mano? Dá zero. Pode cortar aqui, ó. E isso aqui é igual a menos 12 com mais 6. Menos 12 com mais 6 vai dar menos 6. Prontinho, está aí, ó. Menos 6. Divide todos os membros aqui, ó. Divide por 3, né? Na verdade, vamos dividir por menos 3, né? Se você quiser dividir... Ou melhor, se você quiser passar o menos 3 dividindo também, pode pensar assim também. Mas é importante que a gente dividiu ambos os membros por menos 3. Desse lado vai dar 1x positivo. Do outro lado vai dar 2 positivo. Então, x igual a 2, meus queridos. Agora o que você faz com esse 2 aí, meu? Você enfia ele lá na outra equação. Calma. Enfia na outra equação aqui, ó. Vamos pegar aqui a equação aqui. A equação aqui de baixo. Pode ser de baixo, pode ser de cima. Tanto faz. Vamos substituir a de baixo, vai. Então, vai ficar 2 vezes o x. O x agora é quanto? 2, né? Acabamos de ver aqui que o x é igual a 2. Deixa eu fazer de novo aqui. x é o 2 menos 4y, que é igual a 6. 2 vezes 2 dá 4 menos 4y, que é igual a 6. E agora, menos 4y, subtrai 4 dos dois lados. Então, vai ficar aqui, ó. 6 menos 4 desse lado, né? Do outro lado, menos 4 com mais 4 dá zero. Muito bem. Então, aqui agora você vai descobrir o quê? E menos 4y é igual a 2 positivo. Pronto. Agora você vai pegar esse menos 4 aí e passar dividindo, ou, se você preferir, que é o correto, né? Dividir ambos os membros da igualdade por menos 4. Então, de um lado você vai ter o y. Do outro lado você vai ter o 2 dividido por menos 4. Isso nos dá um y igual a menos 1 meio, né? Se você simplificar, vai dar menos 1 meio, tá? Estou esquecendo de um detalhe importante, que é o quê? Representar a resposta aqui, ó, em forma de conjunto solução. Então, o conjunto solução aqui vai ser o par ordenado 3 para x, 7, 7 e meios para y, tá? Essa é a solução do sistema. Tem que deixar assim em forma de conjunto aqui também, ó. Descobriu o x, descobriu o y. Então, a gente coloca aqui em forma de conjunto, né? É o par ordenado x igual a 2 positivo e o y igual a menos 1 meio. Pronto. Dessa forma, agora sim, ó. Olha aí a resposta aí para você tirar o printzinho, se você quiser, né, meu? Bom, espero que você esteja entendendo aí. Vamos fazer mais um aqui, ó. Método da adição. Pause o vídeo nesse momento e tente resolver você mesmo. Como você já percebeu, temos coeficientes opostos aqui, ó. Quando você somar, vai dar zero. Então, é esse o objetivo do bagulho, mano. Se somar, aí dá zero. Você se livra de uma das incógnitas, né, mano? Então, aqui no caso, quando a gente somar essas duas linhas aqui, esse com esse vai dar zero. Então, você tem o x. Lembrando que aqui vale 1, né? 1x com mais 2x vai dar 3x. Aqui deu zero, que é igual a menos 7. Com mais 1, menos 6. Divide ambos os membros por 3. Aí, você vai ter o menos 6 dividido por 3 desse lado. Dessa forma, aí, você vai ter aqui menos 3 dividido por 6, por 3, né? Vai dar menos 2, aí. Achou o x, né? Achou o x? Legal. Agora, vai lá, escolhe uma das equações e substituir esse valor do x aí no lugar da letra, né? Então, vou pegar, por exemplo, pode ser a primeira aqui? Pode ser a primeira. Então, vou pegar a primeira aqui, que vai ficar... O x é igual a menos 2. Menos... Não, vou pegar... Tudo bem, vou pegar a primeira mesmo. Menos 2y, que é igual a menos 7. Esse 2 aí está negativo, passa para o outro lado e fica positivo. Ou, se você preferir, soma 2 em ambos os membros. Aí, vai ficar menos 7 com mais 2. Aqui, menos 2y, que é igual a menos o quê? Menos 5. O 2 passa dividindo 5, né? Ou você divide ambos os membros por menos 2. Você vai ter o menos 5 dividido por menos 2. Logo, você vai encontrar um y igual a 2,5 positivo ou 5,5. Vou deixar em forma de fração aqui. 5,5. Bacana, legal. Agora, você vai colocar a resposta. Resposta, solução. É o par ordenado, menos 2 e 5,5. Fechou? É isso, né, meu? Vou ver se tem mais aqui. Tem mais um para você fazer na página 200, hein? Só somar tudo aí e pôr o abraço. Mas atenção, hein? Tem que ter o quê? Ó, coeficientes opostos. Aqui não tem, né? Aqui é menos 1 e aqui é 2. Se você somar, não vai dar muita coisa, não. Você não vai conseguir eliminar uma das incógnitas. Então, o que a gente vai fazer? Vou multiplicar essa linha aqui por 2. Vou multiplicar por 2 a linha inteira aqui. Vou multiplicar por 2. Vou multiplicar por 2 a linha toda. Dessa forma, nós vamos obter uma nova equação. Que é a seguinte. Eu posso colocar aqui embaixo, né? Não, vou colocar aqui do lado mesmo. Então, a nova equação aqui vai ficar 4x, né? Que eu multipliquei por 2. menos 2y, que é igual a 4 vezes 2, dá 8. E a outra equação, você repete aqui embaixo, que a gente vai somar as duas, né? 3x mais 2y, que é igual a 6. Aí, fechou esse 6 aqui, pô. Tá pronto aí, ó. Agora sim, você soma as duas aqui, ó. Chéros. Toma as duas. 4 com mais 3 dá 7, né? 7x. 2 negativo com 2 positivo dá 0. Pode cortar aqui. E aí, vai dar 8 mais 6 dá 14. Divide ambos os membros da igualdade por 7. De um lado, você vai dar... Vai ter um x, né? Do outro lado, vai ser 14 sobre 7, que dá 2. 14 dividido por 7 é 2. Vou nem fazer a conta aí, vou deixar assim mesmo. Tá tudo certo, né? Descobri o x, meu querido. Agora você volta na equação aqui, ó. Qualquer uma das duas substitui o x pelo valor que você achou. Então, encontramos o 2 ali. Vamos pegar na primeira mesmo ali, ó. Ou na segunda. Vamos pegar na segunda, vai. Então, vai ficar 3 vezes x, e o x é 2, ó. Acabamos de ver ali. Mais o quê? 2. 2y, que é igual a 6. 2 vezes 3, 6. Mais 2y, que é igual a 6. Vixe, olha só o que está dando aqui, ó. Subtrai 6 dos dois lados, vai dar... 6 menos 6, que dá 0. Vixe, quer dizer o quê? Que 2y é igual a 0, portanto, o y só pode ser quanto? O y só pode ser 0. Tá aí. Então, nesse caso aqui, a solução do nosso sistema vai ser o quê? Vamos colocar aqui para cima aqui. A solução do nosso sistema vai ser conjunto para ordenado 2 para x, 0 para y. Aliás, você pode o quê? Porque você pode conferir, né? É só colocar aqui, ó, os valores de x e y e ver se dá 4. Coloca os valores de x e y aqui e ver se dá 6. Então, é isso. Está gostando aí? Está entendendo? Se estiver entendendo, se eu estou te ajudando, você me ajuda dando um like aí, deixando aqui no seu joinha. E também compartilhando esse vídeo aí. Tem muita gente que não conhece o canal ainda, hein? Verifica aí na sua escola se todo mundo conhece o canal, se todo mundo já viu os vídeos aqui, beleza? Então, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Olha, tem mais, hein? Tem mais um aqui para você esse aqui, hein? Pausa o vídeo e tenta fazer aí, mano. Agora que você já viu que aqui, ó, quando você somar vai eliminar o y, né? Então, demorou. Aí, vamos somar essas duas linhas aqui, ó. 3x com menos 4x vai dar menos 1x. Aqui vai dar zero, pode cortar aqui. Isso aqui é igual a zero com menos 2, dá menos 2. Beleza. Só que aqui, ó, lembra que quando não tem número aqui, vale 1, né? Então, aqui é menos 1. Então, você vai dividir tudo por menos 1, você vai ter que o x igual a 2. Achou o x, volta aí em qualquer uma dessas e substitui. Pode ser da primeira mesmo. 3 vezes x, o x é 2. Ok? Menos, opa, menos y é igual a zero. Então, vai ficar 6 menos y é igual a zero. Então, quanto que é o y? Agora, passo o y para o outro lado, vai ficar positivo, y é igual a 6. Pronto. Solução, então. O par ordenado, 2 para x, 6 para y. E é isso, meu querido. Fechou? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Acabou, né? Agora, probleminhas, hein? Probleminha. Vamos ler o probleminha aqui da FATEC, adaptado. Aproveita aqui e já me segue lá no arroba, hein? TikTok, TikTok também. Encontra lá no TikTok. Uma loja vendeu 112 pneus para 37 veículos, entre carros e motos. Somente 2 carros trocaram. Somente 2 carros trocaram. Também o pneu estepe. Quantas motos trocaram os pneus? Nossa. Então, além dos 4 carros, teve 2 que trocou os estepe. também, então, são 5 pneus aí, hein? Então, muito bem. Vamos lá. Bom, vamos chamar aqui, ó. Carros. São 112 pneus, tá? 37 veículos. Entre carros e motos. Então, vamos fazer o seguinte, ó. X vai ser carros. Y vai ser motos. Então, somando aí, número de carros mais o número de motos, nós temos o total de veículos aí. 37 veículos. Bacana, legal. Agora, vamos nos pneus aí, ó. 112 pneus, né? Então, nós temos aqui o seguinte. Cada carro possui 4 pneus. Tá? Então, é 4 vezes X. 4 vezes X, né? Além disso, nós temos que somar o quê? Ó, 2 carros trocaram também o estepe. Então, tem 2 pneus a mais aqui. Legal. E as motos? A moto tem 2 pneus cada. Então, é 2 vezes a quantidade de motos. E aí, vai dar o total de pneus aí, que são 112. 112 pneus, tá? A gente poderia também ter feito o seguinte. Ter eliminado esses dois pneus aqui, né? Ter feito a conta com 110 também. Dá no mesmo. Mas vamos fazer assim, desse jeito aqui, ó. Então, esse é o nosso sistema. Opa, quero fazer aqui um negócio bonitinho, mas tá difícil, hein? Ixi. Ó, vai ficar assim mesmo. Tô conseguindo fazer, não. Hã? É, acho que agora deu. Então, vamos nos concentrar aqui nesse sistema. Vamos nos concentrar nesse sistema. Dá para dar uma melhorada? Dá para dar uma melhorada, hein? Vamos dar uma melhorada nele. Então, nós temos X mais Y, que é igual a 37. Aqui nós temos, ó, 4X. 4X mais 2Y, né? Subtrai esses dois aí dos dois lados, vai ter 110 aqui, ó. 12 menos 2, né? 110. Pronto. Ficou melhorzinho, né? Ficou melhorzinho agora. Agora a gente vai ver o método que você preferir, meu. No caso aqui, a gente está no capítulo do método da adição. Então, vamos usar o método da adição e pronto. Acabou, certo, mano? Aproveita aqui e já me segue lá no Instagram também. O método da adição, que é o que a gente vai usar, porque o capítulo é sobre isso, né? Então, muito bem. Antes de adicionar aqui, tem que fazer o quê? Tem que aparecer coeficientes opostos. Então, vamos multiplicar aqui em cima por menos 4. Pode ser, não? Menos 4. Ou menos 2, tanto faz. Eu vou multiplicar por menos 2, que fica mais fácil, né? Então, menos 2 aqui, ó. A linha inteira por menos 2, você vai ter aqui, ó. Menos 2X. Menos 2Y, que é igual a menos 2 vezes 37, vai dar 2 vezes 35, 70, 74. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos somar essas duas linhas aqui, ó. Somar as duas, certo? Somou aqui, 4 positivo com 2 negativo, vai dar 2 positivo. Aqui, ó. Esse é mais, esse é menos, corta. 110 menos 74, vai sobrar aí 26, não é isso, não? É 26, né? Divide os dois lados por 2, você vai ter aqui que o X é igual a 13, que é metade de 26, né? Achou o X? Volta lá, substitui, acho o Y. Vamos lá, na primeira equação lá, que está mais fácil, ó. O X é 13, mais Y, tem que dar 37. Deixo o Y, passo o 13 negativo, né? Ou subtrai 13 dos dois lados, você que sabe. Tanto faz. Então, ficou assim, ó. 7 menos 3 dá 4, né? Então, dá 24. Nós temos aí 24 motos, 13 veículos. Solução aqui em forma de conjunto. Um par ordenado. 13 para X, 24 para Y e acabou. Então, essa é a solução do probleminha aí, gostou, mano? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Ixi, tem mais aqui ainda, ó. Vamos ver aqui, falta muito tempo. Tinha mais uns, mais dois aqui, dois probleminhas aqui, ó. A videoaula está ficando longa, em 20 minutos já. Antes de quem está, não, mano, já se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo aí com seus colegas aí, falou? Vamos lá, no 3 aqui, é o 3 agora, né? Parabéns 201. Um clube promoveu um show de música popular brasileira. Neste show, compareceram 200 pessoas entre sócios e não sócios. No total, o valor arrecadado foi de 1.400 e todas as pessoas pagaram o ingresso. Sabendo-se que o preço do ingresso foi de 110 reais a cada sócio, pagou metade desse valor. Qual foi o número de sócios presentes no show? Vamos ver aqui. A história é outra, mas o método é o mesmo, né, mano? Você tem aqui, ó, sócios e não sócios. Total de pessoas, vamos chamar aqui, ó. X é sócios. Y, não sócios. Total de pessoas, 200 pessoas. Agora, os sócios pagam 5 reais, que é metade do ingresso. Os não sócios pagam 10 reais, que é inteira. Total arrecadado, 1.400. Então, aqui, ó. Metade do problema é montar o sistema. Ih, mano, é cada vez mais feia essa minha chave aqui. Espera aí. Metade do problema é montar o sistema. Eu montou o sistema e já era, mano. Agora é só resolver do jeito que você preferir aí. Na verdade, não do jeito que você preferir, porque esse capítulo é sobre o método da adição. Então, você tem que usar o método da adição. Pode escolher aqui, ó, 5 ou 10. Tanto faz. Vamos escolher o 5 dessa vez, ó. Vou multiplicar aqui a linha toda por 5 negativo. Qual o objetivo disso? Fazer com que apareça o menos 5 aqui, ó. Que é um coeficiente oposto ao de baixo. Quando eu sumir, quando eu somar, né? Adicionar, vai dar zero. Então, vamos lá. Multiplicando ali, vai dar menos 5X. 5X menos 5Y igual a menos 1.000, né? 5 vezes 200 dá 1.000. Aqui nós temos 5X mais 10Y, 1.400. Método da adição. Consiste em adicionar, obviamente. Então, vamos adicionar as duas linhas, hein? Ó, 5X negativo com X positivo dá zero. E aqui, menos 5 com mais 10 vai dar 5 positivo. Menos 1.000 com 1.400 vai dar 400 positivo. Divide ambos os membros aí. Dá igualdade. Por 5, né? Então, você vai ter desse lado aqui um Y. Do outro lado, 400 dividido por 5, que costuma dar quanto? 800, né? 80, meu querido, 80. Pronto. X igual a... Y igual a 80. São 80 não sócios. Bom, substituindo aí na primeira equação, você tem X, que são sócios, mais 80 não sócios, deu 200 pessoas. Significa que o X é igual a... Subtrai 80 dos dois lados. Nós temos aqui 120. 120 sócios. Solução, então, em forma de conjunto, S. Par ordenado, 120 para X, 80 para Y. Fechou, meus queridos? Mais uma aí, ó. Vamos ver uma última aqui, ó. Meia hora de vídeo já. Em uma prova de 20 questões, o candidato recebe 4 pontos por cada resposta certa e perde 1 ponto por cada questão não respondida corretamente. André obteve 20 pontos. Qual seria a nota de André se cada resposta certa valesse 6 pontos e cada resposta errada fizesse com que ele perdesse 2 pontos? Interessante, hein? Vamos lá. São 20 questões. Corretas, ó. Corretas é X. Mais erradas, vou chamar de Y. Deu total aí de 20 pontos. Tá? Bom, 20 pontos não, peraí. São 20 questões, hein? Certa mais erradas é igual a 20 questões. Vamos lá. 4 pontos para cada questão certa. E 1 ponto para cada questão errada. Então, é menos 1 vezes Y. Porque Y é a quantidade de questões erradas. Ele perde. Ele fez exatamente 20 pontos, né? 20 pontos também. Então, aqui deu igual. 20 pontos. Vamos ver, então. Quantas ele acertou, quantas ele errou. Porque depois a gente vê a segunda parte ali, que é eu sabendo quantas ele acertou, quantas ele errou. Dá para fazer a conta de quantos pontos ele teria. Vamos lá, então. Método da adição. Está facinho somar aqui, né? Porque se eu somar já vai sumir o Y, que é a quantidade de questões erradas. 1X mais 4X vai dar 5X. Y positivo com Y negativo dá 0. 20 com 20, 40. Então, quer dizer que ele acertou. Divide por 5 ambos os membros. Nós teremos 40. Divide por 5 vai dar 8 questões. Então, ele acertou 8 questões. A prova tem 20, né? Então, ele errou 12. É só substituir agora. Na primeira ali, 8 mais Y deu 20. Subtrai 8 em ambos os membros. Nós temos, então, ele errou 12. Acertou 8, errou 12. Então, vamos supor aqui. Se cada resposta certa valer 6 pontos e perder esses 2 pontos para cada 1 é errada. Então, vamos fazer aqui a segunda situação aqui. Mudar até de caneta aqui para não confundir. Então, nós temos 8 vezes o ponto de cada questão errada. Questão certa, na verdade. 6. Menos, menos, menos 12 vezes a quantidade de pontos que ele perde. Quando erra. Então, vamos ver quanto que dá isso aqui. 6 vezes 8, 48. Menos, 2 vezes 12 dá 24. Portanto, ele teria obtido 24 pontos. Então, a resposta é 24 pontos. Qual seria a nota? Então, a nota seria 24. Fechou, meus queridos? Acabou. Encerramos aí. Ficou bem longo aí. Porque, pô, o cara passou um monte de problema aí. Mas, tamo junto. É nóis. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. E deixa aquele seu joinha. Falou. E olha aqui. E olha lá. E olha lá.